Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, gestora do SCIA. Estou aqui hoje para iniciarmos o primeiro módulo do curso de língua portuguesa 2018. Um curso todo especial, feito exclusivamente para os meus alunos e alunas, com todos os conteúdos necessários ao seu aprendizado, a sua aprovação, seja no concurso, no vestibular ou na escola. O curso também está voltado para aquelas pessoas que desejam aprender língua portuguesa sem nenhum intento específico, mas realmente desejam compreender como é que esta língua maravilhosa pode ser, de fato, compreendida. Também serve para professores de língua portuguesa. Eu tive bastante dificuldade na minha época de faculdade, do final da faculdade, do início de minha vida profissional. Eu tive muita dificuldade porque eu queria trocar experiências com profissionais da área. No entanto, há muita vaidade nesse mercado e as pessoas acabam desconsiderando essa tentativa de procurar aprofundar os seus conhecimentos. As pessoas julgam que isso é uma fraqueza e não é fraqueza, não. O curso também é para você, professor, professora de língua portuguesa, que quer aprofundar os seus conhecimentos, a sua prática metodológica, quer trocar ali num bate-papo comigo. Enfim, e é especialmente feito pensando em você que está aí. Logo, manda para mim mensagem, manda para mim pergunta, manda para o WhatsApp 719-9294-1069. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo. Eu vou responder a todas as perguntas, aquelas que são encaminhadas nas transmissões ao vivo. Não vou responder no momento da transmissão, mas assim que tivermos um tempo, eu irei responder. Mas vamos parar agora de delongas e vamos para o nosso conteúdo. O conteúdo de hoje é justamente o conteúdo de interpretação de texto. Vou chamar ali a minha acompanhante, a Prozinha Rose Sampaio, que vai nos acompanhar em várias aulas. Há uma novidade, nós também vamos ter o curso de literatura. Sim, de literatura brasileira, literatura portuguesa. Um curso para o pessoal do ensino médio, o pessoal que vai fazer ENEM, o pessoal que vai fazer vestibular. Mas não para agora, daqui a alguns meses, esse curso vai ser lançado para você que está aí me acompanhando ou para alguém que você conheça, tá bom? Mas voltando aqui, nós vamos começar o tópico, o conteúdo do curso com o tópico de interpretação. Esse vai ser o nosso primeiro módulo. E nesta aula, neste primeiro vídeo, o que você vai aprender? Sobre o que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre como a gramática está dividida. O que é decodificação, compreensão, interpretação e inferência? Técnicas para interpretação de texto. Analisando a técnica em um texto. E nós vamos ter também um bloco de exercícios. No primeiro momento. O bloco de exercícios vai estar justamente no segundo bloco desse conteúdo, tá? Não, neste bloco, este bloco vai ser um bloco de teoria, ok? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. O que é português? Como é que nós organizamos? Como é que nós sistematizamos o processo? Algumas nomenclaturas são fundamentais. Algumas nomenclaturas você realmente precisa internalizar. A mais importante delas é justamente a nomenclatura de semântica. O que é semântica? Semântica é a mesma coisa que sentido. Se é a mesma coisa que sentido, está vinculado aqui intimamente à interpretação de texto. Uma coisa que vocês precisam realmente analisar é o seguinte. Apesar de semântica ser um processo de interpretação, basicamente, você vai ter de encontrar a percepção semântica em todos os conteúdos. Não somente no de interpretação, mas no de sintaxe, no de pontuação, até mesmo no de formação das palavras. Semântica é o grande norteador. E hoje, as provas estão cobrando cada vez mais um aspecto semântico dos conteúdos ligados à língua portuguesa. É uma gramática contextualizada, é uma gramática servindo de pretexto para o texto. E não o contrário. Você não vai mais decorar, você não pode mais decorar. Porque quando você decora, o que acontece? Você esquece. Quando você decora, depois de três meses, você não sabe mais fazer o processo. Então, ao longo do nosso curso, nós vamos entendendo como os elementos estão ali relacionados no processo de comunicação. Nós temos, também dentro dessa divisão da sistematização de gramática, nós temos fonética. O que é fonética? Fonética é justamente a parte que vai estudar os fonemas, os sons, as reproduções sonoras carregadas de sentido. Fonema é a menor estrutura sonora e significativa de uma palavra. Nós temos três tipos de fonema. Nós temos a vogal, temos a consoante e temos a semivogal. Sobre isso, nós vamos conversar no módulo de fonética. Neste módulo de fonética, nós vamos trabalhar com um novo acordo ortográfico, com acentuação. E nós vamos aqui para o módulo de morfologia. Olha, morfologia. Morfo significa forma. Logia significa estudo. Então, o estudo da forma. Dentro de morfologia, nós temos uma percepção ligada justamente à ortografia, porque você precisa identificar como as palavras são estruturadas. A menor partícula que compõe uma palavra não sonora, mas gráfica, a menor partícula é chamada de morfema. Cada morfema tem a sua funcionalidade, a sua utilidade, tá? Nós temos um morfema que vai identificar a base da palavra, que é justamente o radical. Um morfema que vai identificar o gênero, se é feminino ou masculino. Um morfema que vai identificar o número, se é plural ou se é singular, ok? Nós temos vários tipos, várias tipificações de morfema dentro dessa construção, dentro desse conteúdo de ortografia. Quando eu apresento ortografia, um pouco antes de apresentar aquelas regrinhas de ortografia, eu apresento formação das palavras, tipos de formação das palavras, estruturação das palavras. E por fim, chego até o ponto daquelas famigeradas regrinhas, ai meu Deus, eu vou escrever com essa, eu vou escrever com essa cedilha. Pois é, é neste momento aqui de ortografia, introdução para a morfologia. O capítulo de ortografia, ele fica bem aqui no meio, entre o capítulo de acentuação e o capítulo de morfologia, identificação das classes gramaticais. Pensando que logia é estudo, estudo da forma, nós temos dois tipos de análise, tá? A análise ortográfica e a análise também de classificação das características do termo. Seguinte, repare no seguinte. Nós temos no processo de morfologia que trabalhar com o sentido, com as características que a palavra tem e como essas características vão participar de forma adequada do contexto. Rose, não entendi. Ok. Uma palavra que nomeia os seres, que seja uma coisa animada ou inanimada. Toda palavra que dá nome aos seres animados ou inanimados, toda palavra vai ser classificada como um substantivo. A função do substantivo é a de... A característica principal do substantivo é a de nomear os seres. Então, todo termo que esteja nomeando uma coisa animada ou inanimada vai ser um substantivo. Toda palavra que caracterizar, ofertando uma característica exata a um ser, vai ter uma funcionalidade adjetiva. Vai caracterizar sendo ali um adjetivo. Se a característica for uma característica exata. Na nossa aula de morfossintaxe, de introdução a morfossintaxe, de introdução a morfossintaxe, de introdução às classes gramaticais, nós vamos trabalhar muito bem com essa dinâmica. E, por fim, aqui nós temos o aspecto de sintaxe. Se nós temos características, nós temos funcionalidades. Então, cada palavra vai ocupar um pedacinho da construção da frase, do processo de comunicação. Quando nós entendemos o processo de comunicação como um todo e identificamos as suas partes, identificando, por conseguinte, as características que cada um daqueles momentos, cada uma daquelas partes vai exercer, fica bem simples pensarmos em sintaxe. Mas nós não estamos aqui hoje trabalhando com fonética, morfologia e sintaxe. Nós vamos trabalhar com semântica, com aspecto ligado à interpretação de texto. E como é que nós vamos adiantar o processo? Temos aqui a decodificação. Mas o que é uma decodificação? É o primeiro passo para o processo de leitura. Quando nós praticamos o processo de leitura, nós damos basicamente três passos. O primeiro é a decodificação, que é você transformar um código, um dado, um conjunto de dados, em um processo que você consegue reconhecer. Vejam só, eu vou traduzir isso. No processo de alfabetização, quando o menino está ali sendo alfabetizado, ele não sabe ainda o que significa A. Ele não sabe o que significa B. Ele não sabe o que significa C. Opa! Tentei fazer esse C aqui, ó. Ele não sabe o que significa... Eu não fiz caligrafia, desculpa. Ele não sabe o que significa C. Então, quando ele está nesse processo de reconhecimento do código, do dado, ok? Ele ainda vai ter que passar pela experiência de juntar aqueles códigos e identificar uma determinada palavra. Quando ele identifica essa determinada palavra, ele está decodificando, reconhecendo. Então, quando ele junta isso aqui e forma abelha, ele consegue, neste momento, decodificar. Antes deste momento, é só A, B, E, L, H, A. Só. Ele não decodifica. Quando ele passa pela experiência do reconhecimento do código, quando ele passa a ser um decodificador, ele consegue conceber a palavra abelha, ok? Mas, o menino, ele não pode ficar somente nesta etapa da decodificação. Os analfabetos funcionais são aquelas pessoas que sabem decodificar, juntar as letrinhas, identificar que palavra está aqui sendo apresentada, mas essas pessoas, elas não sabem reconhecer, aprofundar. Este aprofundamento, deixa eu apagar aqui, Este aprofundamento, gente, ele vai nos levar ao conceito de compreensão. Na época da faculdade, acontecia muito isso comigo e com alguns amigos, tá? A gente lia o texto e, depois da leitura, quando alguém perguntava, e aí você entendeu? A gente falava, ah, entendi, entendi, está de boa. E aí a pessoa perguntava, pedia para que nós explicássemos. E aí ficava aquela sensação. Aí eu entendi, mas eu não sei explicar. Quando você entende, mas não consegue externar, mas você entende, você compreendeu, esse processo da compreensão refere-se à ação de compreender e à faculdade, capacidade ou perspicácia de entender e assimilar as coisas. Você entende, você assimila. Compreender também diz respeito à disposição para entender as atitudes e os sentimentos de alguém. Mas aí você tem este reconhecimento do entendimento, mas não da verbalização. Não de colocar para fora aquela identificação, aquele texto que foi percebido. O terceiro passo, lembram que são três passos? Primeiro, decodificação. Segundo, compreensão. Terceiro, interpretação de texto. O terceiro passo é o passo da interpretação, uma ação que consiste em estabelecer, simultânea ou consecutivamente, comunicação verbal ou não verbal entre duas entidades. Pode, portanto, consistir na descoberta do sentido e significado de algo, geralmente fruto da ação humana. Notem o seguinte, é a prova de redação. Prova de redação, você decodifica o tema, você compreende o tema e após essa compreensão, você tem que verbalizar. Você tem que apresentar as suas considerações. Quando você vomita, quando você põe para fora essa percepção acerca do texto, esse seu entendimento, significa dizer que você interpretou o texto. E esse processo de interpretação é o processo que tem sido cobrado pelo concurso público, pelo vestibular. Rose, mas veja só, e as questões objetivas? Sim, as questões objetivas é você trabalhar. Esse por para fora já está ali apresentado. Então, todo o processo de interpretação, na verdade, é uma reescrita também do que foi sinalizado no texto de apoio. Logo, você precisa compreender algumas técnicas, algumas dinâmicas para seguir esses passos de forma adequada. Decodificar, compreender e interpretar o texto. Ok? Belezinha? Vamos lá. Agora que você já sabe quais são as etapas do processo de leitura, decodificação, compreensão e interpretação de texto, você precisa também reconhecer que existem outras formas de eles cobrarem de você o devido entendimento do texto ali na hora da prova, seja a prova para a redação, seja uma questão objetiva, seja uma questão para a faculdade. Algumas questões de interpretação, elas estão relacionadas a elementos implícitos e não a elementos explícitos. Elas estão relacionadas a pressupostos, elas estão relacionadas a um processo que nós chamamos de inferência. Rose, o que é inferência? Veja só. É o ato ou efeito de inferir, é uma conclusão de um raciocínio lógico, é uma dedução, é uma indução. É você perceber algo que está no texto, mas não está explícito, está implícito. Simplícito é a leitura na entrelinhas, mas para você conseguir uma devida identificação da inferência, é necessário que você pegue o elemento que está no texto, identifique se o elemento que está no texto possibilita a identificação do quesito que está sendo cobrado. Vejam, eu não posso retirar do texto o que não está no texto, mas eu posso identificar no texto elementos que estão implícitos, porque um termo leva a um outro condicionamento. Durante os exercícios que nós vamos fazer, você vai perceber bastante o que é esta percepção acerca da inferência. É necessário conhecimento prévio. Gente, nós somos acúmulo de leitura. Às vezes, nós entendemos um texto mais amplamente depois da... Vou dar um exemplo bem clássico. Nisso da faculdade, fazemos a leitura de um determinado texto e aí ao final da faculdade voltamos a fazer essa leitura. Nossa, parece que são textos distintos. É o mesmo texto, mas é um outro olhar. É uma outra posição, é um acúmulo de leitura que leva você a entender melhor algumas dinâmicas. Determinados conteúdos entre disciplinas, eles estão, olha, muito correlacionados. Às vezes, nós só entendemos perfeitamente o conteúdo de física depois que percebemos química. Às vezes, nós entendemos perfeitamente o conteúdo de geografia depois que nós percebemos história. É assim que as coisas acontecem. Nós vamos acumulando, acumulando leitura e isso facilita a nossa identificação de inferência acerca dos textos. Familiaridade com o tipo de texto focalizado e com as marcas linguísticas que apresentam. O que significa isso? Um manual. Manual tecnológico. Gente, quem não tem habilidade, quem não tem dinâmica para fazer a leitura de um manual de determinados equipamentos, nossa, não vai conseguir entender o que aquele manual está apresentando. Vou dar para vocês um exemplo. Uma vez, eu liguei para o meu companheiro desesperada, porque eu não sabia como ligar um determinado equipamento. E aí, ele falou assim, você aperta no símbolo universal de ligar e desligar. Eu não sabia qual era. Pois é, é este símbolo aqui. É um símbolo de ligar e desligar. Eu nunca havia me atentado a esta observação. Então, isso aqui é também uma decodificação. Eu não consegui decodificar. Continuou sendo um código. Eu não consegui decodificar. Do momento em que nós conseguimos decodificar, primeiro passo, lembra? Decodificar, compreender e interpretar. Se você não sabe decodificar, você não vai dar sequência ao processo. Se você não tem uma compreensão, você não interpreta. Então, é necessário que nós percebamos quais são os elementos importantes para essa verificação. Vamos lá. Olha, nós temos na escrita, na situação de um diálogo, as inferências, elas estão ali em todo e qualquer texto. Em todo e em qualquer contexto. Porque nem tudo é explicitamente apresentado. Em um relacionamento, em uma prova, você vai ter que realmente inferir. Não se preocupa. Durante os exercícios, nós vamos entender muito bem isso. Mas o que é necessário? O que é necessário para que nós atinjamos o nosso objetivo de fazermos uma devida interpretação de texto de modo efetivo? Olha só. Nós temos três elementos importantes que são bastante usados lá na administração, em conceito de administração. Então, eficiência, eficácia e efetividade. Nossa leitura, ela precisa ser eficiente. Nós precisamos entender as teorias. Ela precisa ser eficaz. Ela precisa ser concretizada. E ela precisa ser efetiva. Ela precisa finalizar. Pensando nesses três níveis, nós temos decodificação, a eficiência. A compreensão vai ser a eficácia. É você colocar em prática. Mas se tornará efetiva a nossa leitura no momento que nós conseguirmos fazer a interpretação. E o que é necessário para nós atingirmos esse momento? É capacidade de produzir um efeito, qualidade daquilo que produz o efeito que se espera. E a eficiência junto com eficácia, resultado, concretização. Decodificação com compreensão é igual a interpretação de texto. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Esse processo nos leva ao reconhecimento do letramento. O que é um letramento? Lembram do que eu falei acerca dos analfabetos funcionais? São aquelas pessoas que conseguem decodificar. Malmente elas compreendem, mas elas não chegam ao aspecto de interpretação. Elas são facilmente manipuladas, inclusive. O letramento é um reconhecimento crítico dessa estratégia de leitura. É o reconhecimento das etapas de decodificação, de compreensão e de interpretação de texto. Quando nós identificamos o processo de letramento é porque nós conhecemos o texto, nós conhecemos o código, nós decodificamos, decodificação de símbolos, sem, no entanto, entender os mecanismos. As crianças, quando começam o processo de alfabetização, naquele procedimento, casinha feliz, juntar as letrinhas, ficar repetindo, 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 elas apenas estão decodificando. Quando elas atingem um amadurecimento, uma percepção mais aprofundada, elas vão para a compreensão, entender, mas sem conseguir analisar e exteriorizar o que se leu, percebendo princípios e funcionamento da leitura. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, nós temos aqui, olha, analisar e interpretar. Para analisar, eu vou pegar tudo que eu analisei, tudo que eu percebi no texto e eu vou tentar esterranar. Eu tenho a percepção, a análise dos princípios e do funcionamento da leitura, para possibilitar a exteriorização do que foi lido. Interpretar é isso, gente. É exteriorizar aquilo que você compreendeu. Esta exteriorização, ela pode ser feita de duas formas. Ou da maneira objetiva de você identificar qual é a alternativa que exterioriza bem o que o texto apresentou. Ou de uma forma subjetiva, ou seja, a partir do seu olhar, do seu entendimento com as suas palavras, nas questões discursivas, nas questões abertas, nas questões de redação, de produção de texto em geral. Ok? Vamos lá, gente boa. Algumas técnicas para nós identificarmos o processo, o procedimento que nós vamos adotar. Identificar e isolar o problema para a leitura. Às vezes, nós não conseguimos fazer a leitura porque existe um determinado bloqueio. Tem gente que não gosta de ler. Tem gente que cria uma certa algeriza. Tem gente que coloca na cabeça que não vai conseguir. Você precisa identificar e isolar qual é o problema da sua leitura. Por que você não consegue dinamizar, não consegue acertar as questões. Por que você não consegue se concentrar naquele texto. Identificar as causas para tais problemas. Porque se você não sabe quais são as causas, você não vai saber jamais resolver os problemas. Elaborar soluções para evitar os problemas. Gente, se você tem dificuldade, o que você vai fazer? Respirar fundo e perceber que é a força de Jedi, ela está em você. Só você vai conseguir resolver essa questão. Muita disciplina e muito comprometimento. Identificação, reconhecimento de técnica. É justamente esse reconhecimento que nós vamos utilizar durante os exercícios de interpretação. Para vocês perceberem que é algo extremamente objetivo, extremamente sistematizado. Analisar e selecionar as melhores alternativas para as possíveis soluções. Implantar soluções selecionadas. Você tem que ter uma técnica. Você tem que ter uma dinâmica. Uma estratégia, como diz um amigo. Perceba qual é o seu problema. Identifique quais são as causas e elabore uma estratégia. Avaliar os resultados. Você tem que aplicar a estratégia. E aí, a partir do momento que você começa a aplicar a estratégia, você vai reconhecendo se houve uma evolução. Se não houver uma evolução, você muda a estratégia. Na técnica que nós vamos trabalhar, com a qual nós vamos trabalhar, eu sugiro que vocês façam isso. Selecionem sempre de 5 a 10 questões de interpretação. Tentem utilizar a técnica e percebam se com o decorrer do tempo, vocês estão realmente melhorando. Implantar correções necessárias. Porque é uma técnica que eu apresento. Mas você precisa assimilar. Ok? A técnica apresentada por mim, inclusive, é uma técnica que vai mostrar para vocês uma ideia de motivação. Como fazer a interpretação de texto se... Ah, não se estuda a interpretação. Se estuda a interpretação, sim. Se identifica, sim, como é que um texto pode ser lido. Pode ser lido de forma otimizada, inclusive. Não somente com técnicas de leitura dinâmica e memorização. Vai além disso. Vai no aprofundamento daqueles elementos. Vai na percepção da estratégia de leitura e de aprofundamento. Não é ler por ler. É ler para entender o procedimento. Inclusive, gente, é algo tão interessante que você começa a aplicar esse tipo de conhecimento, da técnica com a qual nós vamos trabalhar, em tudo. Em leitura de jornais, em novelas, filme, romance, até leitura das pessoas. Porque quando nós falamos, nós deixamos escapar determinados discursos, determinadas ideologias. Nós vamos aqui identificar motivos claros para nos auxiliar. Qual é o seu motivo? Por que você quer? Por que você precisa aprender língua portuguesa? Por que você precisa aprender técnicas de interpretação? Coloca isso na cabeça e segue. Objetivo. Com motivos claros, há mais probabilidade, há maior probabilidade de efetivar projetos. Em tudo na vida, tá? Aqui, a técnica se fundamenta justamente nos tipos de enunciados com os quais vocês vão se encontrar na prova. Seja na prova da escola, na prova da faculdade, na prova de concurso, enfim. Os enunciados, eles, vou antecipar um pouquinho aqui, eles, coloquei efeito, eles vão ser divididos em cinco propostas. Essa é a primeira proposta, tá? É o primeiro perfil e nós temos mais quatro perfis aqui. Todo enunciado de interpretação de texto vai priorizar um desses perfis. Você reconhecerá qual é o enunciado que está sendo ali apresentado, qual é o enunciado a ser ofertado e vai identificar a melhor técnica para explorá-lo, ok? Nós temos aqui um enunciado que pede para você identificar. Reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Então, ele pode colocar lá no enunciado. Identifique a partir da leitura do texto quais são os elementos, qual é o assunto, qual é o tema. Também é algo que nós vamos trabalhar na próxima aula. Identificação de assunto, de tema, de ilustração e de tese. E esses enunciados, esse tipo de enunciado é bem bacana porque você vai, nesses casos, identificar algumas classes gramaticais importantes. As classes gramaticais mais importantes para o processo de interpretação são verbo, conjunções, advérbios e artigos. Vou dizer para vocês por qual razão, mas antes eu vou abrir um slide em branco. Olha aqui nosso slide em branco. Por qual razão essas classes gramaticais são as mais importantes para o nosso processo de interpretação de texto? O verbo, ele é simplesmente o eixo do nosso processo comunicacional. Sem verbo, nós não nos comunicamos. Ah, Rose, mas se eu disser, linda, todo mundo vai entender, lindo, todo mundo vai entender, bebê, fofo, vai. Mas dentro de nossa cabecinha existe a estrutura. Você é linda, você é um fofo, ok? Você é um bebê. Eu tenho aí uma estrutura sempre no entorno deste verbo. Ele pode não ser o eixo da informação, mas está lá para o nosso processo de comunicação se efetivar. O verbo, em termos de função sintática, verbo, classe, função, ele é, exerce uma função de predicado. Predicado, gente boa, gente linda, nada mais é do que uma informação. Ou seja, o verbo tem a responsabilidade de passar para nós uma informação, ok? Além do verbo, nós temos aqui a conjunção. Gente, conjunção é o que há de boa na vida, principalmente se ela não for conjunção integrante. Tem uma conjunção integrante que não agrega valor semântico, não. Estas conjunções integrantes, elas não contribuirão de forma tão efetiva para o processo de interpretação de texto. Mas as conjunções coordenadas e as conjunções adverbiais, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque tanto uma coordenada quanto um adverbial, elas vão agregar valor. A coordenada pode dar um valor de adição, de alternância, de oposição, que é a adversativa, de explicação, de conclusão. Já as adverbiais, elas podem introduzir uma ideia de causa, de consequência, de comparação, de condição, de concessão, de conformidade, de finalidade, de proporção e de tempo, ok? Quando nós, naquelas questões de reconhecimento, quando eles mudam uma conjunção, muda tudo. Nas questões de reconhecimento, quando mudam um verbo, um tempo em modo verbal, muda tudo. Aqui nós temos as conjunções, deixa eu colocar em azul. aquelas conjunções que agregam valor semântico. Lembra o que é semântica? Semântica é a mesma coisa que sentido, tá? Agrega um valor semântico. Vejam só, quando nós identificamos, vou colocar preto, né? Quando nós identificamos um verbo, se eu apresento aqui, eu sorri, vou apagar, tá meio estranho, né? Fica bonitinho, pro. Ó, eu sorri, eu sorria. É a mesma ideia? É a mesma ação, mas não é a mesma ideia. É o mesmo processo verbal? Não, não é o mesmo processo verbal, é só a mesma ação, a ação de sorrir. Mas o efeito que gera aí no meu interlocutor é diferente, porque eu sorri é pontual, eu sorri, parece que aconteceu várias e várias vezes e foi interrompido. Então, quando nas questões de interpretação eles identificam o verbo, às vezes eles mudam o tempo e modo verbal e a gente acha que é coisa simples. Não é. Tem que prestar muita atenção. Então, circular os verbos da estrutura e identificar se estes verbos estão condizentes ao texto que está sendo analisado, ok? As conjunções. É muito comum eles pedirem, por exemplo, para vocês identificarem qual é a conjunção que pode substituir o termo... Ah, muito comum eles perguntarem se o mais pode ser substituído pelo com o quanto. Nem sabe o que é com o quanto. Imagina substituir pelo mais. Vejam só, com o quanto, nós vamos detalhar isso ao longo do nosso curso aqui, bem rapidamente, com o quanto dá uma ideia de oposição. O mais também dá uma ideia de oposição, mas ele não vai poder substituir o mais, porque o com o quanto é uma subordinada. E o mais é uma coordenada. Logo, para você ter um devido entendimento de uma questão como esta, que é uma questão de interpretação de texto, você precisa também ter um conhecimento relacionado à conjunção. Tudo em português está assim, relacionado, amarradinho, amalgamado. Amalgamado é uma palavra bonita, né? Amalgamado. Amalgamar é justamente ligar. Então, quando em língua portuguesa nós queremos separar os conteúdos, gente, não funciona. Não funciona. Vimos os verbos, vimos as conjunções, mas nós precisamos verificar também os advérbios. Os advérbios são classes gramaticais extremamente importantes para o processo de interpretação de texto. Sintaticamente, eles são dispensáveis, porque ele não vai completar. No entanto, um advérbio, ele modifica ou determina o processo verbal. Mudar um advérbio por outro, retirar um advérbio, muda completamente a nossa informação em alguns momentos. Quando eu digo, por exemplo, que você já aprendeu português, é diferente de dizer você não aprendeu português. Vejam que o já e o não são estruturas adverbiais, no entanto, agregam um valor muito diferentes, muito diferentes. Você aprendeu português, o já aprendeu português dá uma ideia de ansiedade, né? E você não aprendeu português dá uma ideia de negação. Identificar os advérbios. E a formação do advérbio é bem interessante, porque às vezes você não sabe o que significa um determinado advérbio, porque você não sabe qual é a palavra que deu origem a este advérbio. Logo, naquele momento em que nós estivermos trabalhando com formação das palavras, nossa, isso vai ser muito bacana para você resolver determinadas questões ligadas à interpretação. A outra classe gramatical importante é justamente a classe gramatical de artigo. Gente, o artigo é beautiful. Eu não sei falar inglês, mas eu continuo a minha atreverta em pronunciar. Minha filha diz, minha mãe, desista, mas eu continuo reproduzindo da forma como minha cabeça manda. O artigo, ele é importante pelo seguinte. Os artigos, eles vão ser classificados como definidos ou indefinidos. Se eu não tenho um artigo em uma determinada estrutura, significa dizer que eu estou indefinido ou estou impessoalizando o processo. Se eu coloco um artigo, um artigo definido, significa dizer que eu estou particularizando o processo, definindo o processo. Se eu digo, por exemplo, que todo o quarto está arrumado e todo o quarto está arrumado, se eu retiro o O, eu estou indicando que qualquer quarto está arrumado. Com o O, eu indico que aquele quarto específico está arrumado. Essas quatro classes gramaticais, recapitulando, tá? O verbo, a conjunção, o advérbio e o artigo. Essas são as quatro classes gramaticais com as quais você precisa se preocupar quando o conteúdo for um conteúdo ligado à interpretação de texto. Ok? Vamos seguir, gente boa! Para finalizar este momento introdutório do aspecto de interpretação de texto, nós vamos aqui identificar os outros enunciados. Como é que os outros enunciados podem se referir ao processo de interpretação? O primeiro enunciado foi aquele de identificação. Seleciona ali as classes gramaticais importantes e você já consegue sistematizar bem o processo. Eles também podem perguntar a partir de um enunciado de comparação. É quando você vai ter na prova dois textos e eles estarão sendo comparados ou para identificar uma aproximação ou para identificar uma diferenciação. Semelhança ou diferenciação. E para fazer esta classificação, é necessário que você circule todos os elementos importantes. No próximo vídeo, nós vamos identificar justamente os elementos que constituem um texto. Assunto, tema, ilustração e tese, se o texto for argumentativo. Dentro desta abordagem, nós vamos trabalhar o processo de comparação. Porque às vezes temos dois ou mais textos com o mesmo assunto, mas com temas distintos. Às vezes, dois ou mais textos com o mesmo assunto, com o mesmo tema, mas com teses diferentes. Então, é justamente nesse processo de aproximação ou de distanciamento dos textos com os quais você vai precisar ter na cabeça justamente para resolver questões ligadas a um método de comparação de texto. O próximo aqui é um enunciado baseado em comentário. Então, comentário é subjetivo. Comentário depende do sujeito. Quando eu falo subjetivo, eu não estou dizendo que é emotivo. Subjetivo é aquilo que está relacionado ao sujeito. Então, tudo que está relacionado ao sujeito, que depende do seu conhecimento, não de sua opinião, mas de seu conhecimento, é subjetivo. Se você... ele pergunta como a nanotecnologia pode beneficiar a física quântica. Sabe-se lá, não sei. Mas, quem sabe responder é aquele que tem conhecimento próprio para isso. Então, vai estabelecer um comentário. Não será um comentário necessariamente com opinião. Os comentários, eles podem ter... Tem relação com o conteúdo apresentado, com uma realidade opinando a respeito ou não. O comentário, ele é algo que vai poder ou apresentar a tese ou não apresentar a tese. Pode ser expositivo ou argumentativo. Há também, e é muito recorrente, aquelas questões ligadas a resumo. O texto pode ser resumido da seguinte maneira. Isso aí é muito legal, gente, porque é um trabalho de reescrita. Você vai pegar os elementos mais importantes e vai compor uma frase menor. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar bastante isso. Esse processo de reescrita do texto, esse processo de resumo do texto. Isso aqui é importante também identificarmos o que nós vimos no primeiro tipo de enunciado. As classes gramaticais importantes, porque você vai precisar manter essas classes gramaticais, essas ideias, com os mesmos valores semânticos que elas estiverem apresentando no texto de apoio. E o parafrasear é reescrever com outras palavras. O texto pode ser parafraseado da seguinte maneira. Então, você reescreve o texto mantendo a essência semântica, a ideologia daquele texto, mas utilizando outras palavras. Por este vídeo é só. Fica aí. Vamos aqui para o próximo vídeo. Eu vou tomar uma água, fazer um xixi. E vamos voltar para finalizarmos este primeiro momento, esta primeira aula de interpretação com técnicas matadoras, para você fechar a prova. Beijos! E aí E aí